Música Alô FIFA, aqui é o Guilherme Madruga, meio campista do Botafogo e mereço estar no TBS do próximo ano, concorrendo ao Puskas, um gol mais bonito. Deixei a bola pingar, acertei uma bicicleta no ângulo do goleiro e agora vamos subir a hashtag Madruga Puskas. Bom dia pessoal, hoje viva a expectativa de sair os selecionados do prêmio Puskas e a nossa expectativa está muito alta, eu e minha família já acordamos cedo para esperar sair isso logo e até a camiseta eu vou mostrar para vocês. Hashtag Madruga Puskas, vamos embora. Meu irmão já está com a dele, minha mãe já está com a dela, agora a gente está só esperando sair os selecionados, a gente não sabe exatamente a hora que sai, então em qualquer momento a gente está ansioso para que aconteça. A expectativa é muito grande, acordei muito cedo, três horas da manhã já naquela ansiedade, fui procurar na internet, tinha alguma notícia, mas ainda nada, mas com certeza daqui a pouco sairá e estou aqui na expectativa, confiante na torcida, se Deus quiser, hashtag Madruga Puskas. Bom dia João, bom dia pessoal, sonhei com esse gol, falei até no grupo da família que seria um gol de fora da área, até coloquei lá, vai ser uma chapada, quem esperava uma bicicleta, golaço, então confiante, já está na camiseta, hashtag Madruga Puskas e agora é só aguardar, ansiedade. O apoio deles é muito importante, para mim que eu morei oito anos longe deles, esse ano estou podendo morar junto novamente, e o apoio da minha mãe e do meu pai, que me apoiaram desde o início, meu pai principalmente, que é onde tomou a decisão que eu iria virar jogador, às vezes eu nem queria por conta de ser um menino ainda, minha mãe que sofria calado também, chorando escondido, de saudade, então o apoio deles é fundamental na minha carreira, e meu irmão também, hoje que acompanha, onde eu vou, ele está comigo, independente do futebol ou não, mas sempre me apoia também, me passa uma confiança enorme, e eu sou muito feliz deles morando comigo, e acho que isso me ajuda muito, me agrega, e eu fico muito feliz que isso está acontecendo, e Deus abençoe de eles conseguirem também viver comigo. Sério, sério, só para anunciar para todo mundo aí, dar os parabéns, Madruga está na busca. Madruga está na busca. Eu fiquei muito feliz com a indicação oficial da FIFA Era a expectativa que estava desde quando saiu o gol Que lançou a hashtag E quando veio chegando mais perto A expectativa foi ficando mais alta Mas é o que eu estou muito feliz Acho que é um momento único e surreal para mim Na minha carreira E conto com a votação de vocês O apoio de todos vocês Da torcida pontafoguense Do povo de Ribeirão E do povo brasileiro Valeu!